E aí, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse daqui é o meu canal Joga com William Mobile E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Galera, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês a mais um episódio de Grid Auto Esporte E bom, jovens, continuando desde o último episódio, né? A gente continuou fazendo as missões de Drift que eu fui até no evento 3 de 4, né? Que são 4 eventos, eu parei no 3 nesse vídeo E tá muito legal, eu tava fazendo as missões de Drift, aprendendo um pouco mais a controlar o carro Aprendendo a configurar um pouco a dificuldade e tudo mais Em geral, foi tudo bem de boas, fui aprendendo Mas é isso, espero que vocês gostem do vídeo de hoje Então bora lá, galera! Vamos continuar aqui no modo carreira Continuar aqui a temporada E a temporada que nós estamos aqui, ó, estamos no 4 eventos Dois eventos, aqui ó, na verdade estamos no evento 1 de 4 eventos do GDM, tá? GDM, circuito de aceleração B Lembrando que estamos aqui nas missões de Drift E é bem complicada nesse jogo, tá? Então, vamos ver se eu vou conseguir aqui fazer alguma coisa E ver se vai dar certo, tá? Antes de mais de nada, não se esqueça de deixar o like Espero que o áudio também, galera Esteja ok Sempre comentem aí A respeito do áudio Se o áudio do jogo tá muito baixo Se o áudio do jogo tá muito alto Tá? Porque tive problemas em últimas gravações Em várias coisas, então é isso Então sempre comentem aí Vamos aqui correr E vamos ver se Não vou ficar aqui Horrivelmente horrível, tá? Aqui é o Otaku Circuito de aceleração B Tá, isso aqui é uma corrida contra o tempo inicial Que a gente tem que fazer, tá? E começou já aqui Já vou freando aqui Eu vou começar devagar Circuito bem da hora Espero que esteja aí de boa pra vocês As coisas Lembrando que Esse carro aqui Eu gosto Eu gosto muito de carro GDM O que de astro já é carro GDM, William? São carros produzidos no Japão Tá? Opa Ih, mentira Tem gente ligando pra mim Mas eu recuso Ai, recusa? Ixi Maria Ah, incrível, viu gente? No meio da gravação das coisas Aí A galera começa a ligar pra mim Mas beleza Eu não entendi Como é que funciona Isso aqui direito, tá? Mas eu acho que é uma corrida Contra o tempo Que a gente vai melhorando A gente tem 5 voltas ali pra fazer Então no decorrer dos tempos A gente vai Tentando melhorar Tá? Lembrando que aqui tem outros tipos de câmera Incluindo a câmera de cockpit Que eu não Não gosto tanto Ai, é que eu acho que vai dar ruim Não, não Não deu ruim Mas tem aí Essa câmera aqui Infelizmente Fica esse Desfoque Como vocês podem ver O que Acabou muito, né? Com a graça do jogo Ter colocado esse desfoque Aí no volante Mas pra quem Curte também Ih, ih Tá, eu espero Melhorar um pouco mais O meu tempo agora Aí De vez em quando Vou acelerando aqui, ó Ai, vamos lá Vamos lá Galera, não se esqueçam Sempre de deixar o seu like O seu apoio Que isso ajuda demais, tá? E lembrando que esse jogo Eu comprei É... Na Play Store E de novo Se você não viu os vídeos anteriores Veja Vamos fazer aqui a segunda volta Melhoramos o nosso tempo Eu tô em primeiro lugar agora, tá? Pra quem não sabe É só olhar aí A classificação na esquerda Logo acima Eu tô Em primeiro lugar O Joga com o Willian Ali, tá, jovens? Eu vou tentar Cada vez mais melhorar O meu tempo Decorar um pouco o circuito Ui, aqui já errei Aqui errei Ai, sabia, sabia Aqui eu fossei demais o carro Então é um equilíbrio Que você vai ter que ir tendo, né? Aí, beleza Por enquanto já estamos em primeiro lugar São apenas três voltas, tá? Mas já tô em primeiro lugar É uma corrida contra o tempo E lembrando que nesse modo aqui Tem o Drift Nessa categoria Tuner Turner Turner Sei lá como se pronuncia direito Eu acho que agora o meu tempo Não vai melhorar Porque eu errei ali Vamos ver Nossa, meu tempo melhorou Fui pra 53 segundos Consegui melhorar mais ainda Beleza Tráfego A frente Vamos lá, hein? É claro que a minha ideia A intenção é zerar Esse jogo Tá, jovens? Zerar esse jogo É A minha meta Não sei se eu vou conseguir Cara, então acho que eu vou conseguir Melhorar muito mais Aí, esse tráfego Nossa Aqui foi onde eu errei Da última vez Eu acho Tô indo bem Tentando aqui Vou ultrapassar isso aqui Pela direita Aqui eu vou ter que frear Muito Aí Dá pra eu ter acelerado um pouco Mas beleza Eu acho que ainda vou conseguir Melhorar mais o meu tempo, hein? Tô em primeiro lugar Com 53 segundos A cada volta Vamos ver agora Como é que vai ficar? Melhorei milésimos Ainda tô com 53 segundos Mas melhorei só milésimos Ainda É isso Bom, pelo menos eu tô 53 Segundos Ali o meu tempo E eu tô na frente Agora eu já não consigo melhorar mais Eu acho até que Ih, cacetes Caramba Eu acho que Ih, meu Deus Tá Não consigo melhorar mais Do que eu já fui, jovens Eu acho que não dá Ui Derrapou um pouco aqui Meu carro Perdi muito tempo ali Estamos na última volta Eu só vou tentar Livrar logo Desse carinha aqui Pegar aqui Pela esquerda Frear aqui O máximo que der Ai Sai muito É O meu tempo Não vai melhorar Se melhorar Foi um milagre de Deus Mas já estamos em primeiro lugar E a nossa meta É zerar É continuar no jogo Bom, lembrando que Esse é um jogo, jovens Que lançou Para Playstation 3 E computador Depois saiu Para a versão mobile E é incrível isso, né? Deveriam ter mais jogos De console e PC Indo pro mobile Mas beleza Ficamos aqui em primeiro lugar Estamos com 25 pontos, tá? Não tão distante aqui do Nathan Que é o nosso Outro rival aqui Mas Enfim Vamos só continuar aqui Conseguirmos Mais algumas coisas Agora vamos para o drift Troféu de drift Corrida 1 Pelo menos é o que está dizendo Evento, campeonato 4 percursos Aqui está dizendo, né? Beleza Circuito, derrapagem Asmarina, circuito Então vamos ver se a gente vai se sair bem Vamos ver se eu vou O drift nesse jogo É complicado, tá, jovens? Eu ainda não entendi muito bem Aqui tem classificar Então bora logo classificar Eu acho que agora é a parte do drift E gente De novo Me perdoe Mas eu não sei fazer drift nesse jogo Ainda Ai, meu Deus Olha isso Ainda estou pegando o jeito Drift Esse jogo Drift não é legal, tá? Ele tinha tudo Para ser um baita jogo Com drifts legais Ai, ai Mas o carro derrapa Muito, gente Ai, bati aqui no cone? Não, não, não bati Estou fazendo a pontuação ali, tá? Estou tentando me controlar Mas o drift nesse jogo Não é fácil Repito Não é fácil É complicado Você erra muito Beleza Aê Ui Estou fazendo o que dá, tá, gente? Quanto mais você vai derrapando Claramente você consegue mais pontos Consegui Agora 425 pontos Mas bora lá O drift eu não acho tão bom Tá? A jogabilidade do drift desse jogo É bem estranhinha Mas estou fazendo o que posso Então me desculpa aí Eu ainda vou ter que pegar o G Ai Tá vendo? Só fui eu falar Não dá para se entender Como funciona muito bem O drift desse jogo Mas Pô, velho Poderia até Ah, velho Sério Bati ali Colisão Tá, aqui tem umas regras Que a gente tem que seguir Ai Aff, velho A gente não pode Bater nos cones O que eu mais faço aqui É bater nos cones, velho Tá bom Beleza Aê Aê Acho que agora foi legal Foi legal Tá, tentar fazer a curvinha aqui Vá, beleza É, não é tão Tão simples assim, galera Fazer drift aqui Quantos pontos eu fiz? 380 Tá Primeiro lugar Beleza 805 pontos Tá Consegui Consegui O drift Ele é complicado Mas Não é impossível Eu não sei Como é jogando Pelo celular em si Como eu disse Eu estou jogando Pelo Pelo controle Aqui Tá, galera O AI pega 9076 O que Talvez me ajude Um pouco mais Então bora lá Agora é drift Em dupla Percurso 1 Então tá Ah, velho Eu ainda não estou sabendo Fazer o controle Fazer o controle Disso aqui Não vai, velho Eu não sei se é Nossa Toda vez eu estou levando Esse cone Ah, não vai, gente Não vai É muito incontrolável Muito complicado O drift Desse jogo Não é bom Tá É uma pena Porque eu estava Tão ansioso Mas é muito complicado O drift Desse jogo Se ele fosse igual Ao Need for Speed Underground Vamos assim se dizer Mas ele é muito complicado O drift Nesse jogo Rodou Ali disse que eu rodei Mas beleza Fiz 227 pontos Nossa Esse foi o pior É, gente Muito ruim O drift Nesse jogo É Em geral O drift Nesse jogo É muito ruim Gente A jogabilidade Em si Jogabilidade do jogo É legal Quando é pra corrida Mas de drift Já não é muito bom Muita gente Antes de eu jogar Muita gente Me alertou Sobre isso Ao decorrer da série Dos episódios Muitas Pessoas falaram Que não gostou Do drift Do jogo E eu Infelizmente Estou tendo Que concordar Tá, galera Porque Não é Não é que seja Impossível Mas é muito ruim Dava pra O jogo ter feito Um drift Melhor Tá Mas muita gente Já tinha falado Pra mim E Infelizmente É isso A gente vai tentar Aqui pegar O jeito Tá A galera Que joga Pelo celular Também falou Que é muito Mais complicado Tá Consegui 345 pontos 400 No caso Agora, né Vamos ver Se vai Venceu No caso Eu consegui vencer Tá Eu venci Com uma pontuação Muito boa Até, cara Olha só Eu venci Fiz 708 pontos Ao total Enquanto O cara O meu rival Só fez 326 Por mais Que Eu não esteja Correndo Perfeitamente Eu consigo Ganhar Muito Tranquilo Então O drift Desse jogo É meio Complicado Mas Você consegue Ganhar Tranquilo De uma certa Maneira Vamos aqui Campeonato Semifinal Segunda Corrida Uma volta Então Bora lá Eu tenho Que aprender A fazer Essa primeira Curva Que eu ainda Não Não peguei Muito jeito É tudo Uma questão Mais De equilíbrio Vamos É Claro Né Bora lá Pelo menos Eu vou tentar Não sair Da pista Tá Opa Ai O cara Bateu em mim Ali Tá Aqui Essa curvinha Aqui Já é mais Complicada Então a gente Não vai acelerar Tanto Precisa ir Com rapidez Beleza Ah Essa curva É bem Fechada Ai Não Não vira Não Aê Aí Por mais Que o cara Tenha Fiz 564 Fui bem Agora Fui muito Bem Jovens Tá Beleza Percurso 2 Tem ninguém Atrás De mim Ai 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 Nossa A pontuação Mostra A direita Bem ali em cima Tá jovens Pra quem tá em dúvidas Ó E ele mostra A cada etapa Da pista Aí eu terminei Uma etapa Agora E Bati no cone É Não bati no cone Mas saí da pista Ali Beleza Tô com 200 Ah E saí da pista De novo Eu acho Tá Tô com 268 Pontos Essa curvinha Aqui é sempre Complicada Ou você acerta De vez Ou você erra No caso Eu bati ali No cone Mas Eu não errei Tanto assim Sabe Tá Tô 408 478 De pontos Aí sim Vencemos 1 milhão De pontos Caraca Dá pra ver Se é tranquilo Então galera No modo drift Eu acho que se brincar Dá pra gente aumentar Até a dificuldade Tá muito Tá muito tranquilo O drift aqui É difícil de fazer Mas a pontuação Também não é Tão grande Dos adversários Sabe Galera Não se esqueçam Sempre De deixar o like Que isso ajuda Demais Então Deixe o seu like Aí Se inscreva No canal Lembrando Tem vídeos novos Todos os dias O drift aqui Ele poderia ter sido Melhor Tá gente O drift Por exemplo Do Need for Speed Carbon É um dos melhores Jogos de drift Que eu já vi Na vida Pra quem já jogou Need for Speed Carbon Sabe do que eu tô falando O drift é muito lindo lá É muito bom de se fazer Aqui não é muito legal E eu acho que vocês Já devem estar Percebendo Que por exemplo Não sai fumaça Dos pneus Né Porque aqui é um Port mobile Então tem vários Efeitos visuais Que eles retiram Tá gente Então É claro que aqui Não tem por exemplo Fumaça dos pneus Como eu disse É tranquilo Tipo Você não precisa Fazer grandes pontos Você consegue Ganhar de boa Talvez eu aumente Até um pouco mais A dificuldade Porque realmente Por mais que eu não esteja Fazendo o drift Mais bonito Da vida E a jogabilidade Não seja lá Tão boa De drift É meio estranha Aqui dá pra vencer Tranquilo Entendeu galera Então é isso O grid Autosport Ele é um bom Jogaço demais Até agora Até agora Não deixe de dizer De mil Um milhão de pontos De 375 mil Tá vendo Então Dá pra ganhar Tranquilo Por enquanto Tem primeiro Com a vantagem Lá em cima Muito tranquilo Muito bom Mesmo Jogos Muito bom Agora estamos No evento 2 De 4 Pra quem não está Entendendo Como é que funciona É o seguinte Em cada evento A gente faz Uma corrida Contra o tempo Vencendo essas Corridas Contra o tempo Se classificando A gente faz O evento de drift E o evento de drift É de pontuação E aí a gente Vencendo a corrida De drift A pontuação Que a gente tiver A gente consegue Vencer todo o evento Então bora lá A gente vai correr Aqui agora Com o carro de muskull Ué Ficou sem som Da contagem Ou bugou Enfim Tá Então bora lá Aqui é Corridinha contra o tempo Opa Eita O carro muskull Ele já é Claramente mais pesado Cara Eu não sei Por que A galera inventa De ligar Logo quando Eu estou gravando Mas enfim Acontece Então bora lá O carro muskull Eu não curto tanto O que é carro muskull Ele é Carros mais pesados Mais robusto Como esse Camaro Aqui Esse Camaro Não Esse Chevrolet Enfim Ai Que merda Tá Tem que melhorar Aqui algumas coisas Eu gosto mais De carro GDM Né Os carros Mais Mais Danessa Mas Inclusive Esse jogo Aqui Me falaram Que pra zerar Esse jogo Galera Esse jogo É muito maior Do que Do que Do que Eu penso Então gente Pra zerar Esse jogo Aqui É muito grande Tu entrou no treino Meu Deus do céu Ai gente Por isso Foi bom treinar Aqui um pouco Beleza Obrigado por me avisarem Agora sim Eu vou pra corrida Tá Agora sim Então bora lá O áudio Tá legal Eu espero que o áudio Galera Sempre comentem aí A respeito do áudio Do jogo Do meu áudio Se tá legal Porque as vezes Fico com medo Que não fique bom Agora é valendo Tá Ali realmente Tinha entrado No treino Foi até bom Porque olha Agora como Eu tô me saindo melhor Mas ainda Tenho que se acostumar Com a jogabilidade Desse carro Aqui Com o peso Desse carro Na real Ele é bem Diferente Do outro carro Que eu tava Não se esqueçam Sempre por favor De deixar o like De você E de se inscrever Lembrando que Nos comentários Deixo fixado Os comentários Deixo fixado Aí galera Um link Onde vocês podem Tá realizando Doações De qualquer valor Você pode Escrever uma mensagenzinha Lá também Ao realizar a doação Ah olha Eu vou te ajudar Aqui Lidoando Do reais Três Quatro Cinco Dez Fiquem sempre A vontade aí Que isso ajuda Muito o canal O meu canal É um canal Pequeno Jovens Então dá muito Trabalho Porque é tudo Eu Ai achei Que era pra lá Nossa o jogo Me trollou Rapidamente Que eu achei Que era ali Mas beleza Deu certo Então como O meu canal É um canal Pequeno Tudo quem faz Aqui sou eu Tá galera Eu que edito Eu que gravo Eu que faço Thumbnail Tudo é eu Sozinho Por enquanto Galera Nessa primeira Volta que demos Eu estou em primeiro Lugar Tá Tô com 1 minuto E 13 Mas não sei Se eu consigo Melhorar mais Do que isso A minha volta Foi 1 minuto E 13 Por enquanto Eu tô Tô indo bem Em relação Aos outros Eu não Não gosto Muito Desses carros Que são mais Pesados Vai de gosto Vai de preferência Esses carros São mais pesados Porém Nossa Limpei ali Joguei todos os cones Para fora Passei por cima De todos os cones Ali É eu acho Que eu não vou Conseguir melhorar O meu tempo A primeira volta Foi muito boa Normalmente Normalmente Você vai melhorando Ao decorrer Das outras voltas Mas a primeira Que eu fiz Realmente Foi muito boa Mas vamos lá Aff Esse carro Aqui na minha frente Me atrapalhou Tá Estamos aqui Na terceira volta Obrigatoriamente Mas É isso A minha primeira volta Foi tipo A volta perfeita Agora Eu não consigo mais Nem sequer Melhorar O meu tempo Ali ó Chega a aparecer Mais um Um negócio Vermelho Indicando que eu não Melhorei O meu setor Mas tudo bem Porque o importante É que Eu tô em primeiro lugar Então Por mais que eu não Consiga melhorar O meu tempo Eu tô em primeiro lugar Porque a minha Primeira volta Foi realmente Sensacional A minha primeira volta Foi muito boa Nem eu esperava fazer Olha os cones ali Derrubados Vocês viram Nem eu esperava Fazer ali Uma volta tão boa O quanto foi aquela Passando aqui Ai droga Agora eu saí Beleza Galera Não se esqueçam Sempre de deixar o like De vocês De se inscrever Se você não é inscrito Nossa Esse carro aqui Me atrapalhou Monstro Essa vai ser a minha Pior volta Com certeza Porque esse carro Me atrapalhou Que pareça Esse carro É da minha Própria equipe Vamos lá Agora vamos tentar Ver outra volta Nossa Beleza É gente A minha primeira volta Foi a volta mais bonita Que eu fiz Não consigo Melhorar Mas tudo bem também Estamos agora Na quarta volta Que é a última Essa quarta volta É a última E praticamente Já estamos classificados Eu acho que Ninguém vai chegar Nem o segundo colocado Vai conseguir Ficar em primeiro Ele está bem distante ainda Ah Melhorei ali O meu setor Ah Eu acho que se a gente Sair da pista A volta Fica invalidada Eu não sei Se tem isso também Porque por exemplo No Real Racing 3 Se você sair da pista A volta é invalidada Eu não sei se aqui Também tem essa regra Eu acho que não Mas enfim Opa Girei tudo ali Mas enfim Última volta Conseguimos aqui Desde a primeira Ficar em primeiro E maravilha Mas ficou muito legal Uma coisa que deveria Realmente ter Concordo É que deveria ter Pitstop Um jogo Nossa 50 pontos Estamos aqui Na frente do Nathan Que está com 39 Realmente aqui Deveria ter Pitstop Ou coisas similares Seria Seria muito legal De ver isso A gente conseguir Ver isso aqui No jogo Mas tudo bem Também Eu ainda acho Que no futuro Muitos jogos De console Vai para o celular Vão para o celular Pelo menos eu espero Agora vem a parte Do drift Não é isso? Circuito Marina Pelo menos eu acho Não se esqueçam Sempre deixar o like De vocês E se inscrever Lembrando que tem Vídeos novos Todo santo dia Então bora lá A gente tem aqui Classificar Vamos ver Adoro fazer drift Ué não Não é drift É mais uma corrida Contra o tempo Beleza Então bora lá O primeiro colocado Que foi o Ryan Fez 1 minuto e 14 Ih meu Deus Então beleza Primeiro colocado Que foi o Ryan Ele fez 1 minuto e 14 Ali Vamos ver se eu vou conseguir Fazer um tempo melhor Eu consigo Aí ó Meu tempo já está roxo O roxo significa Que está muito Muito bom Apesar que é a minha Primeira volta Então Então Enfim Vambora Tá Eu ainda vou ter Que me acostumar Um pouco Vamos vendo Essa curva aqui É bem complicada Vou mais acentuada Seguindo aqui Pegando um pouco Da zebra Seguindo um pouco Traçado Aqui a gente vai ter Que dar uma freadinha De leve Eu acho Aí sim Vamos lá Aqui a gente freia Para pegar mais Por aqui Caraca Essa curvinha É complicada Mas eu acho Que deu bom Vamos ver o meu tempo Agora E Um minuto E oito segundos Muito melhor Do que Do que O que estava Agora já estou Em primeiro colocado É a dificuldade Está legal galera Está muito boa Está bem desafiadora Mas eu acho Que talvez Eu vou aumentar Um pouco mais ela Tá É Não se esqueçam Sempre Deixar o like Que isso ajuda Demais E galera Por favor Gente Quem puder Me ajudar Aí Realizando doações Fique à vontade Nos comentários Eu sempre deixo Fixado o link De Onde você Penalidade Cortou caminho Ah Ele Ele mostrou Ah Entendi Realmente Se você cortar caminho Então Você sofre Penalidade Aqui Tá Agora entendi Então Essa categoria Ela Turna Ela é uma mistura De drift Com corridas Contra o tempo Corridas de classificação Muito legal Então Porque a princípio Eu achei que seria Só eventos relacionados Ao drift Mas não Vamos ver aqui Consegui Melhorar Mais ainda O meu tempo Caraca Melhorei milésimos Mas melhorei Estou indo Estou indo aqui Rumo A última volta A volta 3 E não Aparentemente Não vou conseguir Melhorar mais O meu tempo Mas tudo bem Eu estou em primeiro Colocado Com a vantagem De 6 segundos Aí eu cortei Caminho aqui Não Achei que ele iria Considerar Ali que eu cortei Caminho Mesmo não cortando Caminho Não consegui Também Fazer Aqui Uma boa Um bom tempo Eu acho Mas beleza Vindo aqui Essa curva Aqui de entrada Ai não era essa Era outra Essa curva Aqui é mais Complicada E acentuada Que é mais Puxada aqui Você tem que ter Muito cuidado Porque qualquer R1 mais ali Você bate na parede Mas beleza E aí Se vai Felizmente Como o meu canal É um canal pequeno Jovens Quase não recebo Praticamente não recebo Nada Então nos comentários Eu deixo o link De um site Onde vocês podem Realizar doações De Pix Mas sempre deixe fixado Aí nos comentários Tá? Pra quem quiser Realizar doações Não é obrigatório Ajude Se você puder E se quiser Você entra no site E faz o Pix lá Ou o QR Code Fica aparecendo aqui na tela Enfim E lá você pode Realizar doações Ajudar Mandar mensagens E Que sempre ajuda Demais Como puder Tá? Então bora lá Ainda não entendi Mas Aqui tem outra Corrida contra o tempo Eu achava que Ué, agora Agora é uma corrida Ah, agora é uma corrida Mesmo Jovens Ah, então Beleza Agora não é Nossa Mosquei aqui Achei que era Mais outra corrida De classificação Mas não é São quatro voltas Beleza Aqui já é uma corrida É Beleza Cortei caminho ali Mas eu não cortei Tá? Porque pra considerar Que você cortou caminho Os quatro pneus Aí ó Tipo agora Os quatro pneus Tem que tá Fora Mas beleza Tá, aqui vai ser bem tranquilo também Já que a minha classificação De tempo Foi muito tranquila É, aparentemente Esse evento Ele não é um evento Apenas de drift Como eu imaginava Ui, aqui ó Ui Caçamba Achei que ia bater ali Nesse muro Mas é um evento Bem legal Ótima Primeira volta Você está liberando a corrida Não se esqueçam sempre De deixar o like de vocês De se inscrever Isso sempre ajuda demais Lembrando que Eu sei que muitos de vocês Às vezes Ficam cobrando Nos comentários O William Quero ver mais episódios Do Real Racing 3 Mais episódios De tal jogo Mais episódios Do Grid Out Sport Eu tô tentando Sempre, galera Dar o meu máximo Esforçar o máximo Pra trazer sempre conteúdos Só peço que sempre Tenha um pouco de calma Apesar que eu gosto muito Quando vocês me cobram Porque às vezes Eu esqueço Então Continue cobrando Mas entendam que Infelizmente O meu canal é pequeno Né E Nossa, penalidade Cortou linhas brancas Tá Mas eu quero que vocês Entendam, galera Que tudo que eu faço aqui É com amor Com muito amor e carinho Tá Meu sonho É que esse Meu canal Se torne um canal grande Né Em decorrência do meu trabalho Em decorrência Do que eu fizer Bem feito Né Então Sempre tô tentando Dar o meu melhor Mas tudo Quem faz aqui Sou eu sozinho Tá Os canais grandes Eles normalmente Já tem Ajudas Tem Editores de vídeo Pessoas que fazem A capa dos vídeos Né Que são os thumbmakers E tudo mais Enquanto eu É só eu E é isso Porque eu não tenho Condições financeiras De Tentar melhorar Né Então é claro Que Se o meu canal Ao decorrer dos anos For crescendo For tendo um apoio Financeiro de vocês Seja você se tornando Membro Ou realizando doações Através do LivePix Do site Do LivePix Né Que eu sempre deixo o link Dele nos comentários Dele nos comentários Fixado É Isso pode ajudar Demais aqui O meu canal Por consequência O meu canal Crescendo Tendo porte Melhor Eu consigo Quem sabe Contratar editor Ou alguma coisa Assim E claro Trazer Mais conteúdo Para vocês Estamos aqui Já na Última volta Estou ganhando Com a vantagem Estrondosa Depois que eu Desabilitei Galera Aquele negócio Lá Chato Para caramba De Danos No carro Que deixa o carro Ruim Depois que eu Desabilitei Essa opção O jogo Fluiu muito melhor Porque esse jogo É O dano de colisão Não presta É muito complicado Se vocês quiserem Depois eu falo mais Sobre isso Quem acompanhou Os últimos episódios Sabe do que eu estou falando E aí A questão Não era nem Nossa estou cortando Sempre caminho ali A questão Não era nem A dificuldade Dos outros players Mas que o dano De colisão Desse jogo Do meu carro Ficava tão ruim Que meu carro Ficava Incontrolável Então Desabilitei isso E o resto Tudo flui Muito melhor O jogo Realmente fica Bem melhor E aí Quem sabe Eu vou estar aumentando Mais ainda A dificuldade dele Beleza Vou aumentar Aí a dificuldade Porque aí A gente vai chegar Em uma regular Até porque Quando você aumenta A dificuldade Você ganha mais dinheiro Mais algumas premiações Que vocês vão entender Daqui pra lá Bom galera Mas é isso daí Esse foi mais um episódio Do Grid Autosport Jovens Se você gostou Não se esqueça De deixar o like Que isso me ajuda demais Se inscreva no meu canal Se for a sua primeira vez Não mais é isso Valeu Falou E até O próximo vídeo